Capítulo 41, livro Bênção em Palavras Você crê em Deus? Você crê em Deus? Então mostre no dia a dia. Crê em uma força inteligível, máxima. Mostre na prática isso, é ter devoção. A devoção é esta inteligência máxima que alguns povos chamam de Deus, que alguns povos chamam de Alar, que alguns povos chamam de divindades, que alguns povos descrevem Elohims, que alguns povos escrevem diversas castas de formas diferentes. Aos poucos a devoção vai sendo alimentada e aumentada. Segundo a devoção, vem a intuição. Todos são médiums, porque todos estão entre este mundo espiritual e o mundo material. Todos estão no meio destes mundos paralelos. O caminho do meio constrói o médium, pessoa que tem acesso aos dois planos palpáveis, porque existem muito mais planos para aguçar cada vez mais a intuição. Intuição é aquela voz dentro da sua cabeça, dizendo o que você deve fazer. É aquela voz que vem de dentro da sua cabeça, conversando com você mesmo, parecendo até loucura. Quem é este ser que conversa com você constantemente, enquanto toma o seu banho, no silêncio na hora de tomar um café da manhã, indo ao trabalho, fazendo atividades rotineiras? Sempre é uma voz que te acompanha e discute comportamentos, situações da sua vida. É a sua intuição. É o seu cristal latente falando com você. Muitas máquinas hoje, no plano terrestre, usam cartões de memória, usam chips para guardar informações, mas cada ser humano possui cristais, guardando todos os seus registros. E seguindo esta intuição, nascida da devoção, vem a verdade. Sem a verdade não se constrói nada. A mentira pode ser até prazerosa e tem pessoas que têm o hábito, a mania de mentir. Mas até quando vale a pena viver na ilusão? Até quando vale a pena viver no mundo imaginário, criado por uma mente que se recusa a viver a realidade? Até quando? A verdade vem de você fazer dominar os seus medos, inclusive a solidão. Nasceu sozinho? Nasceu sozinha. Aprenda a desapegar de muitas pessoas. Com isso diminuirão as decepções. Quanto mais se apega às pessoas, mais decepcionado ficará. Porque na realidade você espera que a pessoa fosse um pouco diferente, um pouco do jeito que você acha que a pessoa poderia ser, para sentir menos dor na alma. Todos podem amar familiares, amigos, mas sem posse, somente com o respeito. Quando você respeita o outro, você desapega dos seus egos e reverencia a forma de ser do outro, do jeito que é, mesmo que ele não trilhe mais ao seu lado. Respeito é desapego dentro da verdade. E vem posterior a verdade latente, o amor incondicional. Lembre-se do respeito, este valerá com base no amor incondicional. Só se pode amar incondicionalmente aquela criatura que aprendeu a respeitar. E ao respeitar automaticamente, deixa de julgar, pois quando julga, está se achando privilegiado perante o outro. A sua mente diz que você sabe o melhor, que projeta no outro o que acha que é de verdade, mas associado a tudo isso, existem as afinidades que não se explicam. Todos estes sentimentos provocam as afinidades e os afins vão sendo agrupados e os não tão afins vão sendo repelidos. A natureza está aos seus pés, pise no chão e faça o aterramento. Olhe para as estrelas. Quando foi a última vez que olhou para as estrelas? Para o céu. Quantos passam de forma despercebida diante dessas estrelas que enviam recados para lavar a sua alma? Quantos agradecem ao sol por ativar a sua vitamina D diariamente? Quantos se protegem mentalmente para driblar o medo dos assaltos, roubos, confusões e intempérias da vida? Quantos saem de qualquer jeito de suas casas e se entregam ao grande jogo que é a vida? Você se atira ao jogo e nem sabe se chegará do mesmo jeito em casa, mas pega uma condução, vai para o local de trabalho, executa o que precisa ser executado, ganha dinheiro, coloca no bolso, gasta, ganha de novo, gasta, ganha novamente, gasta em ciclos intermináveis, onde vale mais quem acumula mais. Quem acumula mais dinheiro é mais respeitado, por isso que a humanidade almeja acumular mais, porque quanto maior quantidade de dinheiro, maior o respeito a ser comprado. Então se alimente com devoção, com intuição, com verdade e com amor incondicional, com respeito a toda a natureza que integra o ser para não cair em disfarces, em ilusões da vida.